O 13 está garantido na fase final do Campeonato Paraibano. Joga contra o Autoesporte que busca a mesma situação. Partida com pouca importância para o Galo, muito pelo contrário. Eu acho que o Autoesporte existe, não tenho visto muito, mas tenho acompanhado. Tem essa busca dos três pontos, buscar novamente. Isso tornaria o jogo um confronto direto. Então a gente busca a vitória para se consolidar e também chegar nesse quadrangular final com moral. Buscando continuar essa invencibilidade que a gente vem de três, quatro, cinco jogos. Então para o 13 vitória é sempre bem-vinda. Contra o Macaco Altino, o Alvinegro deve ir com o que tem de melhor a campo. Inclusive com a possibilidade da estreia de Nonato no time titular. Ele formou dupla com Preto na segunda parte do coletivo da quinta-feira. Na primeira, ainda entre os reservas, Nonato chegou a marcar dois gols. Preto eu estou conhecendo ele agora, estou tendo a oportunidade de jogar com ele agora. Mas é um jogador que estreou muito bem aqui com a camisa do 13, no primeiro jogo dele. E eu espero, se realmente o professor optar por mim para jogar com ele, a gente vai procurar se entender da melhor maneira possível para fazer os gols, para a gente conseguir realmente as vitórias necessárias. Everton Goiano deixou clara a intenção de promover a entrada de Nonato no time titular. Apenas situações burocráticas podem atrapalhar os planos do treinador. Nonato é o problema do BID, se tiver condição vai, vai para o jogo, a gente já conversou e automaticamente já será relacionado. Agora eu acho meio difícil, mas com Nonato, sem Nonato, a tensão é a mesma, a confiança é a mesma, e a gente espera poder sair e brigar bem por esses três pontos. Entre a vitória por 3 a 0 contra o Miramar e a partida deste sábado foram dez dias de pausa na tabela do estadual. Período proveitoso no Alvinegro. Tentar recuperar a parte física foi uma das prioridades. Foi bem aproveitada, descansamos principalmente no começo, agora no início da semana fizemos um amistoso, que foge um pouco da característica do coletivo, onde todos os jogadores se conhecem. Então fizemos uma boa movimentação, tanto no primeiro como no segundo tempo. Então estamos preparados para esse jogo de sábado contra o Autoesporte. A única dúvida de Everton Goiano é em relação ao meio campista Rodrigo Celeste. Ele não participou do coletivo de ontem. Ainda se recupera de um problema nas costelas. O treinador Alvinegro não divulgou a equipe titular para o jogo contra o Autoesporte. Amanhã, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Imagina um jogo difícil, no qual a gente tem que jogar com inteligência, tem que buscar o caminho do gol e se defender com uma qualidade boa também. Então a gente espera poder sair daqui e fazer uma boa apresentação lá no sábado.